É isso aí galera, Emerson Braza novamente na área com mais um banjinho vendido Esse banjo aqui vai longe, vai lá para Porto Alegre, Rio Grande do Sul Grande Otávio, muito obrigado Otávio pela compra aí Comprou diretamente na minha loja virtual www.emersonbrasamusic.com.br Beleza? Lá tem vários instrumentos, violão, cavaquinho, banjo, bandolim Apostilhas, minhas apostilhas de música, mando para todo o Brasil, beleza? Só você entrar lá e dar uma conferida, valeu? Um abraço, valeu, obrigado, obrigado